A Polícia Militar Rodoviária preparou um esquema especial de fiscalização nas rodovias da região para o feriado da República, informando que na operação estarão empregadas viaturas de quatro e duas rodas, etilômetros, popularmente conhecidos como bafômetros, para fiscalização de alcoolemia, radares portáteis para fiscalização de velocidade, binóculos para fiscalização de infrações em movimento, principalmente de motociclistas, além de efetuarem monitoramento das rodovias por intermédio de câmeras do CCO, Centro Operacional das Concessionárias, e do COE, Central de Operações de Informações do DER. Ainda de acordo com o comando da Polícia Militar Rodoviária, a operação tem como objetivo reduzir o número de acidentes e de vítimas, com os policiais dispensando atenção especial à fiscalização do consumo de bebidas alcoólicas ou substâncias de efeitos análogos, além de promover a preservação à vida, a incolumidade física das pessoas e a fluidez do trânsito. E a Polícia Militar Rodoviária, que deu início aos seus trabalhos no início deste final de semana prolongado, continua trabalhando até o final dele. Vale lembrar também que a polícia está alertando para que os motoristas que trafegarem pelas rodovias em todo o estado de São Paulo, que o façam com os veículos com os faróis acesos. Lembrando também que a operação alcoolemia continua em evidência e o motorista que eventualmente for flagrado, conduzindo o seu veículo na condição de embriagado, pode responder por isso, inclusive criminalmente. Lembrando que, ao ser flagrado dirigindo sob a influência do álcool, a multa aplicada ao motorista é de R$ 2.934,70, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir pelo período de 12 meses. E a polícia Militar Rodoviária